A gente vive no olho do fracão, Renata. A gente recebe, senhor. Eu duvido que lá na bairro você abriu a gente. Fala, filho. E aí? E aí? Fala merda, por quê? Tem muita panela? Não. Só se pede novos dos coxinhas. Esses novos que o pessoal que consegue comprar, que é 500 reais, 500 mil. E aí eles estão pagando e aí acende uma luzinha. Ó, a favela não se manifestou. É, mas aqui também teve alguma coisa, mas assim, foi cada vez diminuindo mais. Diminuiu muito, muito, muito. Só teve esses prédios mais novos, que é os coxinhas, né? Que estão aqui em São Bernardo, que não são nem daqui. Comprou um prédio um pouquinho mais barato aqui, porque não pode viver em ti agora. Tiro ódio, de socorração, mulher. As pessoas estão se manifestando, elas têm o direito democrático, constitucional, de se bater panela, deixar elas. E enfiar essas panelas no cu. E depois elas tem que ir em cima, não tem problema. Mas tá bom. O pai chegou? Chegou, tá aqui. Liga pro Fábio, porque eu tô falando agora com as manas. Deixa eu falar com ele. Eu tava falando com as manas e xingando todo mundo. É. E o piado é que ninguém é daqui de São Bernardo, só eu mesmo. Deixa eles se baterem, deixa eles se manifestarem. É, eu nunca fiz, o resto, ninguém é daqui. É porque tem o pai de São Bernardo. Nem teu pai é daqui, né, filho? Nem meu pai é daí. Ah, mas vocês eram e saíram daqui. É, dá bem. Deixaram os outros ocuparem os nossos locais. Se vocês não se passem aqui, não tá aí essa merda. Ah, eu vim pra cá porque aqui no meu prédio todo mundo é a favor. Ah, é, eu sei. A Renata acabou escrevendo aí, eu vi, eu vi. Tudo petista de carteirinha aqui. Tudo filiado desde 1980, 1985. Mas aí tudo bem, eles vão ter o Alckmin, meu bem. É, deixa eles. O que é? Vão ter o Alckmin? O que você quer, meu bem? Agora, aqui em São Bernardo, o que é isso? Uma terra de trabalhador, de lutador. A gente muda isso. A gente muda isso na eleição, só tranquilo. Fala com teu pai, filho. Beijo. Tchau. Tchau. Me dá um despacho, bora, galera. Alô. E aí? Tudo bem, filho? Tá bom? Foi boa a reunião com o teu amigo aí? Foi boa. Então, deixa eu te falar. Até eu tinha esquecido. Foi bom você ter falado isso, olha. Eu falei pra ele, ele veio falar comigo, que ele precisava falar contigo. Mas ele não quer ir no instituto. Ele quer ir oito e meia da manhã aí na sua casa. Hoje, amanhã? Amanhã. Pode vir, mas ele não vai pra Curitiba? Não, acho que foi adiado de novo. Ah. Foi adiado. Mandei ele vir aqui, pode vir com ele. Pode vir? Pode vir. Aí eu vou com ele. Tá bom. Tá bom? Então eu vou combinar com ele e vou com ele aí. Tá bom. E o resto, tudo bem? Tá bom, tudo bem, querido. Tá bom? Eu tô vendo uma luta aqui no SPN do Cassius Clay, 75, bicho. Ah, eu tô assistindo o LDU contra São Lourenço. Você viu o problema? O Libertadores da... Ih, bonito, hein? Foi bom? Foi bom, gostei. Ah. Ah, tá bom. Foi bom, foi bom mesmo. Eu não quero ver porque eu gravei, eu quero que se foda. Tá, mãe, eu gostei, eu gostei, sim. Você falou pra caralho, hein, meu? Eu falei um minuto, filho, um minuto e meio. Cara, um minuto, um minuto, cacete, você falou bastante. Nada, um minuto e meio, filho. A Renata se trincou no banheiro pra não ouvir batida de panela. Ah, sem poder, pô. E eu fiquei aqui na varanda olhando o pessoal bater panela. Tá bom. Mas foi muito bom. Foi bom, foi bom pra ver mesmo. Tá bom, filho, tá bom. Até amanhã, de manhã, tamo aí. Tá bom. Falou. Um beijo, filho, tchau. 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 Tchau, tchau. Três, oito e oito e oito.